Aí gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer o pó, o pó do amor, tá? Que você compra em casas aí, às vezes nem é cruzada, nem é nada, a pessoa vai fazer o trabalho e não acontece nada. Então eu faço meu pó de pemba, né? Que é pembado aqui, que é feito. Então nós vamos fazer aqui, ó, você faz assim, você rapa porque é um giz, tá? Desde a hora que você vai fazer qualquer trabalho, você tem que estar com a mente naquilo que você vai fazer. Aqui é o pó do amor, você vai estar com a mente nas pombogilhas, nas ligue-baras, você vai pedir a elas o axé. Você vai colocar pétalas de rosa, tá? E você vai colocar um perfume que você usa, um perfume que você gosta, tá? Ou perfume que você pode colocar também de pombogilha. O que é que você vai? Você vai misturar com a pemba que já foi ralada aqui dentro, as pétalas de rosa vai macerar bastante, misturar bastante. Depois você vai secar isso aqui, secar, torrar, que vai virar um pó. Você pode colocar num pilãozinho e socar que vai virar um pó. E você vai usar isso aqui como pó do amor, que vai ficar perfumado com rosas. Depois com uma entidade você vai pedir para cruzar, uma pombogilha vai pedir para cruzar. Isso aqui vai ter um efeito maravilhoso, muito melhor que esses pós que você compra por aí. Esse é o pó do amor que eu estou ensinando para você. Muito axé do William Girassol.